Me quero recordar a minha grande amiga, o ministro Rocco Chong, que hoje é dia 3 de março, e ainda não há minha veste. Mas você quer ir em februário? Não, em março. Em março de março, exatamente, para mim, Batch, para mim, sim, um pequeno veste. 12 de março, sim. Dois de março, sim. Dois de março, sim. E esse é dia de ajeira, se me dera, tá? Ajeira dia 12, agora dia 3. Dia 3, sim, correto. E ela me citou a hora e a polícia ir a Mambaxi? Do polága. Não sei se que era bom. E trago novo. O alô, que me não acúmple. A trove. É que nós temos uma invitação, ah, mas nós temos que visitar a sua pessoa. Sim. Sim. Mas espera aqui que eu trabalhei com esse motivo que você está dando, para que o verso não vai chegar. Correto. E vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.